Olá, meus náticos! Hoje no Cozinhando com a Nelly temos pão de coco simples e fácil de fazer. Nem precisa colocar a mão na massa, não precisa sovar e que fica uma delícia. Vem comigo aí que eu vou lhe ensinar a fazer esta maravilha. E para começar o nosso recheio, vamos começar com o nosso coco. Eu estou usando coco fresco ralado, mas vocês podem usar coco seco, tá? Eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo os ingredientes. Açúcar, dois ovos e vamos levar também duas colheres de manteiga derretida. Vou misturar isso aí tudo muito bem até ficar uma mistura bem homogênica. Gente, se vocês não tiverem o coco fresco, pode usar o coco seco comprado no mercado, aquele de pacotinho. Só se atente se ele não for adoçado, porque senão vai ficar muito doce aí o seu recheio, tá? Mas vocês podem usar qualquer coco ralado que tiver em casa. É só misturar tudo muito bem e reservar. E vamos lá começar a parar a nossa massa. Aí tem mais ou menos 200 ml de leite. Eu vou misturar com duas colheres de açúcar e um pacotinho de fermento para pão. Gente, vou deixar essa misturinha aí por cinco minutos, tá? Tem que estar o leite morno para não queimar o seu fermento. Leite morno. Mistura, deixa descansar por cinco minutinhos, certo? Depois de cinco minutinhos eu coloquei a farinha aí no meu bol. Eu sempre deixo uma xícara separada que casa eu possa precisar, tá? Vou começar a colocar os ingredientes. Lembrando que vai estar tudo bonitinho na descrição do vídeo para vocês, tá? Todas as medidas certinhas de tudo que eu usei. Eu vou colocando os ingredientes, certo? Se vocês não têm confiança de fazer assim como eu faço, é só você colocar a farinha no líquido aos poucos. Vai misturando, né? Até ficar uma mistura bem homogênea. Mistura bem, certo? Mistura bem porque tem que bater essa massa na mão. Vocês podem bater na batedeira, tá? Essa massa não vai precisar sovar. Então, se vocês quiserem, pode usar a batedeira. Vai misturando e eu percebi que eu ia usar um pouco mais de farinha, né? Por isso que eu sempre separo uma xícara a mais. Ao todo, eu usei três xícaras de farinha. A minha xícara tem 250 ml. Fui misturando aos poucos até chegar no ponto da massa que eu queria. Aquela massa lisa e elástica, né? Que a gente sabe que é a massa do pão mole. Aquela massa lisa e elástica. Então, eu fui colocando a farinha aos poucos e mexendo até chegar na consistência que eu queria. Música 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 Bom, meninas, a consistência da massa é essa aí que vocês estão vendo. Uma massa lisa e elástica, tá? Eu bati essa massa por exatamente uns 10 minutinhos. Até ela ficar assim nessa consistência. Como eu falei a vocês, vocês podem bater na geladeira. Eu vou deixar essa massa descansar por uma hora dentro do forno, porque aqui tá frio demais. Então, eu vou deixar mais ou menos uma hora aí ela descansando até ela dobrar de volume, tá? Vou fechar minha vasilha e colocar ela dentro do forno para descansar. Bom, meus amores, forma untada com óleo, certo? E minha massa ficou descansando aproximadamente uma hora, porque aqui tá frio. Ela dobrou de volume e agora eu vou começar a colocar a nossa massa na forma. Eu quis fazer desse jeito, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês podem deixar a massa crescer na própria forma e depois rechear. Fica a critério de vocês. Eu fiz desse jeito assim, porque aí o pão vai ficar mais recheado, tá bom? Mas fica a critério de vocês. Eu passei um pouco de óleo na colher e fui colocando, né, aí na forma como vocês estão vendo. Gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vocês podem colocar a metade da massa, botar o recheio, colocar o resto da massa em cima. Ou fazer assim do jeito que eu fiz. Fica a critério de vocês, tá? Eu fiz assim porque eu vou rechear, certo? Então eu fui aí colocando a massa na forma e depois eu vim com o nosso recheio, coloquei, né, ele espalhadinho bonitinho. E eu fui apertando o recheio na massa pra que ele entrasse mais ainda na massa, pro pão ficar mais recheado, né, que era o que eu queria. Fui fazendo assim e em seguida eu vim com a massa, o restante da massa novamente por cima do nosso recheio. Não tem segredo nenhum, tá? Vai fazendo assim em camadas, tá? No final eu coloquei o restante do recheio, certo? E deixei a massa descansar por mais uns 30 minutos. Depois desse tempo de 30 minutos que eu deixei a massa descansar, eu levei ao forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno, gente, ele é elétrico, então eu liguei só a resistência de baixo e deixei ele assando em 180 graus por 40 minutos. Depois que se passou 40 minutos, eu coloquei na função dourar em cima, então deixei mais 5 minutos. Ao todo no meu forno foram 45 minutos e estava pronto, tá? E agora é só saborear aí o seu pão de coco que ficou uma delícia. Gente, ele ficou assim mais douradinho porque eu gosto dele assim douradinho, tá? Se vocês não gostarem é só tirar quando tiver na cozinha que vocês querem. E fica super macio e bem recheado. Fica completamente um espetáculo esse pão. Estava doida para trazer para vocês essa receita, certo? Fiz suspense lá no Insta, mas está aqui a receitinha completa. Nosso pão de coco super fácil que nem precisa sovar. Ele ficou bem fofinho mesmo e bem recheado, né? O coco deu um gosto a mais e quentinho assim com cafezinho, hum, olha que delícia. Olha que pão sensacional. Bem fofinho mesmo, tá? E super delicioso. Se vocês fizeram essa receita, não se esqueça de me marcar aqui, tá? Comentar que eu sei que vocês vão adorar. É isso aí meus amores, mais um Cozinhando com a Lili. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, que eu fui.